Rapaziada, a intenção da gameplay era uma, mas no fim acabou sendo outra Eu queria jogar o Fortnite só pra completar e conseguir o Predador Tava difícil demais, eu falei, deixa pra lá Aí eu falei, vou jogar uma gameplayzinha de boa, conseguir completar as novas tarefas E tá tudo certo Acontece que, além de completar essas tarefas, eu também consegui vencer a partida no final Ou seja, aquele famoso bootzão que todo mundo fala, tá evoluindo Mas eu queria saber a sua opinião Se você gostou dessa gameplay, achou que essa gameplay tá daorinha, tá legal, eu tô evoluindo Deixa aí nos comentários E se acha que ficou legal uma gameplay de qualidade pra minha evolução Também já deixa aquele like que ajuda bastante a divulgar o vídeo E se é novo por aqui, gosta de gameplay assim, bem tranquila Já se inscreve no canal, ative o sininho E não deixa de acompanhar todos os vídeos Porque assim, todo dia tem live, todo dia tem vídeo, enfim Tô colocando tudo aqui no canal, beleza? Se você tá gostando e tá apoiando esse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários E agora, sem enrolação demais, fica aí com a gameplay Porque ela ficou top demais, tá certo? Então vamos lá e segue o baile E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.